O Nerf, Lorin, o Blasters, cara, é uma arma assim, se bufa, eles nerfam no patch seguinte, entendeu? E nesse processo, a Blasters acabou mais nerfada do que bufada no fim das contas, assim, no que a gente vê... GOTES! GOTES! Que resposta é essa? Eu não fiz uma... O DOLGUE Série, ele conseguiu se aproveitar um pouco melhor. Que leitura de movimentação do Dogo agora, hein? Ele mantém a Orbe, olha que ele tá focando... Normalmente o DOLGUE Série, malvado. Uma situação complicada pro Dogo agora. O Kyler pode rodar tudo. Nossa! Nossa, lindo o Ser. Caramba! Que conversão! O Sadr é buscando o segundo, ele quer essa confirmação adiante, mas não tá acontecendo. Mais um Sadr, leva pro offstage, precisa de paciência. Boa opção! Que opção! Pogo! Estendeu bem esse vertical. Um dos pontos fortes da Foice, né? Ele conseguiu improvisar bem. Nossa, mas era possível conversão do Kyler. O DER! O DOLGUE RECOBRE! Ótimo o Ser, Kyler. Vai tentar controlar. Nossa, o GP! Como cobriu bem! Olha! Não toma signa atirar mais. Falhou! No dash! Nossa! Nossa! A punição! Tem um nerf. Lorin, o Blasters, cara, é uma arma assim. Se bufa, eles nerfam no patch seguinte, entendeu? E nesse processo, a Blasters acabou mais nerfada do que bufada no fim das contas. Assim, do que a gente vê... GOTAS! Que isso? GOTAS! Que resposta é essa? Ela fez uma... Ó, dá um sig. Será que ela vem? Ela só tem que tomar cuidado. Sai de light! Pronto! E leva o tronco! Direto! Ali, ó. Ele comendo nenhuma coisa, mano. Que que o Michelangelo tá de rex? Então... Ô, pegou a da de down. Perfeito. Sobre o Elson já. Sem... Sem direito de resposta pro Elson, cara, tá? Sem brincadeira, sem... Uma reação, porque no jogo passado não deu muita chance não. Dummy mantendo bons passos na frente do Elson. Ó, ótimo. Dercer, ó. Não tem recovery. Tá fechado. Sim. Mas, cara, foi um 3x2, né? Parece ter sido um baixo apertado. Bem... Bem complicado. Precisão! Mas não se posicionou bem pra punir aquele recovery. Então, não conseguiu se posicionar a tempo, né? Vendo esse embate aqui, né? Ambos tendo muita dificuldade. Eu me pergunto como que eles vão sair contra o Kyler, sabe? A gente sabe que cada game lembra. A gente como ela age, né? Difícil. Dá pra ver ainda uma consistência, né? Uma postura. Que leitura do... Dogo! Tá difícil contra o Kyler. Ele não tava conseguindo... Ótimo. Ótimo. Nossa, olha. O cara não tem como botar não. Mas, ó. O Dogo fez... E o Dogo vai puxando ainda pra esse hacker, velho. Impressionantemente. Ó. Ó. Olha isso. Cuidado. Ó. O gestão de Light Recover, bom. O Dogo. Que bom? O cara tem recursos limitados. Bem limitados. Pronto. Tá familiarizado. Tá familiarizado. Tá familiarizado. E olha, esse jogo aqui pode ser o decisivo, Sam. Nossa. Exatamente, exatamente. Uma confirmação. Isso, cara. Bate um cerco. Leva para o offstage. Boa, Dodge. Olha a conversão. Ih, mas olha que posição, hein? Difícil, Dogo. Não comecei a recouvrir por pouco. Dois cerce seguidos. Bota o recouvre. Dogo, o Calder não volta, não. O Calder não volta, não. Agora, Dogo, como é que faz? Calder, ele só precisa de mais outro combo. Mais uma que o option. Side yes. Está finalizado. Não há problema para ele. Calder é o campeão do Summer Championship Austrália. O Calder não volta, 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 não volta. O que é isso?